Fala galerinha ligada aqui no canal, se você ainda me conhece, eu sou a Bárbara e bem-vindo a Bela e Fiera. Estou começando agora com o Vitaleiro de Novolote. Estamos indo num local hoje não muito legal, que é o dentista, galera. Tipo assim, o dentista é legal, mas é porque hoje não é um dia muito legal pra mim, porque provavelmente eu vou ficar banguela. E eu não queria ficar banguela. Tipo assim, o médico vai abrir o meu dente e só na hora que vai ver se vai ter salvação do meu dente ou se vai ter que arrancar. Eu arrancaria mesmo não tendo salvação. Porque esse dente seu aí tá zoado, velho. Mas o doutor falou que não pode fazer isso. Ué? Porque senão ele não pode simplesmente arrancar. Mas é óbvio que pra ele é muito melhor não arrancar. Pra ele, na verdade, é melhor arrancar. Claro que não. Se ele não arrancar, vai ficar cuidando do seu dente. É a sua vida. Quantas vezes você já não foi? No último mês, você foi no médico quatro vezes por causa desse mesmo dente. Vai ganhar mais novo. E você indo quatro vezes ou você indo uma vez arrancando fora? Entendeu? Óbvio que quer que você vai mais. Mas tem uma coisa. Talvez eu não vou precisar colocar... Se eu tiver que arrancar o dente, talvez eu não vou precisar colocar implante. Porque talvez o próprio dente, os outros dentes se adaptem na minha boca. Vamos ver. Vamos ver. Se eu não vou implante é melhor ainda, né? Enfim, deixa eu explicar pra vocês. Eu tinha um dente de canal. E ele tinha uma trinca perto da gengiva. E já tinha uma outra trinca nele. Esse dente já tá meio zoadão, tem muito tempo, sabe? Ou seja, ele tinha canal, tinha duas trincas nele. E ainda tinha um pino dentro dele pra tentar juntar essas trincas. Beleza. Duas semanas pra cá, eu tava muito ansiosa, muito nervosa, muito estressada, muito trabalho. E meu ataque de bruxismo, tem bruxismo, influenciou a trincar mais a trinca que já tava quebrada. Então, o que aconteceu? Como trincou mais o meu dente, que já tava zoado, já tava com todos esses limites, do limite, do limite. Ficou muito inchado e doendo muito. Aí, desde o meu dia, do meu aniversário, tem duas semanas também. Duas semanas que eu tô nisso? Inchado, tomando anti-inflamatório, antibiótico, remédio, ida e vai. Incha, incha, incha. Não vai acontecer mais nada. Arranque e pronto. É. Isso que eu falei também com o médico. Tipo assim, eu prefiro arrancar, porque ele tinha feito curativo aqui e falou que pode ficar um mês doendo. Antigamente, antigamente, você acha como que era um lava-dente? Como que era um dentista? Antigamente, era um lava-dente. Arranca o dente fora. Tchau. Pronto. Arrancou. Mas, o objetivo é tentar salvar, porque é um dos dentes mais fortes, né? Que é da mordida lá atrás. Também, eu não sou dentista mesmo. Você só tira dentes. Lá atrás. Ah, que tira dentes. É a negócio pra eu tirar dentes. Bom, bom. Enfim, gente. Meu dente já tá zoado. Então, vamos ver se vai ter salvação ou você vai arrancar de uma vez. Então, é isso. Eu aviso vocês, eu vou ficar banguela, igual banguela. Põe uma fotinha nele. Ou se vai ter salvação. Então, eu aviso vocês. Música Aeeee Audience Ai... Aeeeeee... Aeeeeee.... Nossa Esse tá só local Só local Tá viva? Tá viva? Tá viva? Tá viva Nossa, viva Antes eu não gostava, agora eu gosto Olha gente, vou mostrar pra vocês como tá ficando meu quartinho Agora só falta mesmo guardar roupa Mas tipo assim, já tô montando tudo aqui E eu tô muito feliz que tá tudo do jeito assim Mais de um ano pra arrumar esse quarto Mas agora tá com minhas coisinhas, peguei tudo lá na casa dos meus pais Agora só falta guardar roupa mesmo Então vou mostrar tudo aqui pra vocês Olha, tá bagunçado Porque ainda tá com guardar roupa e os trem fora Mas vamos por partes, tá? Essa área aqui é a de trabalho Aqui é o meu escritóriozinho Ficou resolvendo as coisas da barata A reunião Parte da maquiagem Aí aqui tem alguns perfumes e tal Aí depois Acho que dá até pra pôr em guardar roupa Aqui é minhas maquiagens Aqui tem umas tralhezinhas e tal Aqui é essa parte que eu preciso organizar, ó Desses nichos aqui Porque eu não tenho onde pôr por enquanto Tem que esperar o guardar roupa chegar Que é creme De cabelo De corpo e essas coisas Aqui é a mesinha Pra jogar xadrez Esse é meu xadrez do Harry Potter Aí eu tenho que montar um tabuleiro Porque eu não tenho tabladinho Aqui é minha sofazinha rosa Meus agarradinhos, meus bichinhos Tenho que arrumar isso também Um lugar pra pôr legal Aqui é todas as minhas roupas, galera Aí vai vir o guardar roupa aqui De correr, branco E eu vou ter que organizar as roupas aqui Provavelmente eu vou fazer uma limpa Porque tem muita coisa Aqui é meu cantinho, né De pintar Tem o cavalete Minhas tintas e tal Aí tava lendo esse livro aqui também Aqui é sapateiro Tem um espacinho pra pôr Né? É... Sapateiro pra pôr sapato E aqui na lateral bolsa Tem que organizar também melhor E aqui minha estante de livros e filmes Livrinho, filme E todos, todos os meus livros Então é isso, olha Basicamente é isso Muita coisinha no quarto Minhas coisinhas E eu tava doida pra mostrar pra vocês Com o guarda-roupa já pronto Só que já era pra ter chegado semana passada Só que não chegou Eles estão lá atrás na fábrica Então não posso fazer nada Eu não sei esperar, né galera? Mas já fiquei muito feliz Que está encaminhando tudo Tudo em ordem Né? Meu cantinho, meu espaço também E dá pra gente, né? É A gente precisa de um tempo também Nossa Cuidar de si Então é isso Aí eu tava mostrando pra vocês Eu leio durante um dia É... Tô tentando ler pelo menos umas 20 páginas por dia Pra... Eu... Voltar meu hábito de leituras melhor Eu... Eu era uma pessoa que lia muito galera Sempre fui uma pessoa que gostei muito de ler E correria dia a dia e tal Acabou que você não precisa de tempo, né? E não é mesmo quando você pegar um livro manual e você ler um PDF na internet Pra mim eu preciso desse contato aqui, sabe? Então assim... Eu estou voltando com meus hábito de leituras Pelo menos 20 páginas por dia Fiquei muito feliz de mostrar meu quartinho pra vocês E em breve Com a da roupa pronta Vou mostrar tudo ajeitadinho também Vocês viram que é decorar sem a rosinha Aí eu ia mostrar pra vocês Ah, falar do dente Isso... Era isso que eu queria falar com vocês Já se passaram 3 dias depois que eu fui no dentista E era o prazo que o indista falou Que era pra esperar 3 dias úteis Pra ver se ia melhorar ou não O que ele fez lá no dente Antes de mais nada Não, não, não Eu não vou precisar ficar com ela Graças a Deus O dente... Eu não estou sentindo mais dor nenhuma Nenhuma Aquela dente lá de trás Não estou sentindo dor nenhuma Não está mais inchado Graças a Deus Porque se o que ele tivesse feito Que ele pôs tipo assim Olha essa situação Meu dente tinha canal Estava trincado pelo bruxismo Tinha uma outra trinca perto da raiz Aí a gente teve que colocar dois parafusos Dois negocinhos dentro Pra segurar E depois vai fechar E depois põe um negocinho pra segurar Uma peça Então tipo assim Fez de tudo pra tentar não arrancar meu dente Então eu acho que deu certo Porque não estou sentindo mais dor E não está mais inchado Então a Bárbara não vai ficar manguela Não vai perder meu dente galera Tô muito feliz Tô muito feliz mesmo Porque eu não estou sentindo mais dor Estava me incomodando Tomando tipo Duas semanas só com inchado e volta Inchado e volta Inchado e volta E doendo E no dia do meu aniversário Tomei todos os remédios possíveis Passei Nossa Estava uma tristeza Uma tristeza Sei que eu não aguentava mais sentir dor Dor de dente Dor Qualquer dor que você sente É muito ruim Parece que você não consegue fazer nada O restante do dia E eu estava assim Durante duas semanas Não aguentando de dor E nenhum remédio dava Funcionava Eu estava assim Já estou muito mais aliviada Que eu não estou sentindo dor Não está mais inchado E eu não vou precisar Arrancar meu dentinho Estou feliz também De mostrar meu quartinho Para vocês É isso Agora eu estou indo lá Fazer meu cardio Em jejum Daqui a pouco eu vou mostrar Vou dar meu presente Dos dias de namorados Para o Vitor Da Bara Suplementos Vou mostrar tudo para vocês Aí antes aqui ó Antes do meu cardio em jejum Eu tomo uma iambina Da oficial Farma Iambina Tá? Vou tomar também aqui Minha vitamina D E também vou tomar um lipodrine Que é meu termogênico Que eu estou tomando Estou tomando em jejum Antes de fazer meu cardio Lipodrine Vou se encontrar em vários suplementos E o iambina Vitamina D Lá na oficial Farma Beleza? Com o pãozinho de descontubar Fazendo meu cardiozinho aqui Em jejum Né? Tomei o lipodrine Antes de vir Mais meia hora antes de vir E o iambina Agora eu estou me forçando muito A tomar todos os suplementos E manipulados certinho, galera Porque, né? Essas duas semanas Três semanas aí Eu se foquei bastante Não cuidando de mim Não prestando atenção Assim Em mim mesmo Dieta Cardio Focando muito no trabalho Muito no trabalho Estava muito sobrecarregado Acabei deixando Eu De lado Fui umas semanas Muito pesadas De muito trabalho Muito intenso Muita correria Muita dor Misturada Então foi bem conturbado aí Essas semanas Mas já estou bem melhor Voltando ao foco A disciplina Que é muito importante Né? Mesmo Com outras coisas Eu acho que eu não usei tanto Meu shape Depois vou até mostrar ali No espelho Para vocês Porque eu tive disciplina Principalmente No treino Tinha dia que eu não consegui treinar Teve Mas Pelo menos Um carro de um dia Eu fiz Não fiz 100% Não fiz os dois Não fiz dieta 100% Mas fiz o que eu consegui Às vezes faltava proteína Às vezes comia mais Até questão de viagem Para São Paulo De monte Correria Eu viagem Você ganha retenção E sei lá o que E muitas coisas Eu estava com 53 quilos Passei para 56 56 e meio Eu já pisei hoje Hoje de manhã Né? Tem uns 3, 4 dias Que eu estou seguindo Tudo certinho Hidratando bastante É... Metade Que era Retenção Já se foi embora Estou com uns 55 Mais ou menos Então agora É trabalhar Voltar para o foco Né? Porque é muito importante A gente ter disciplina Agora Porque as coisas Estão mais organizadas Né? Estou conseguindo conciliar Tudo melhor Voltar Para o... A cuidar de mim Fazer aqui Uma hora em jejum Beleza? De cardio E Provavelmente vou treinar mais tarde Então vou esperar um pouquinho Para vocês É... Um vlogzinha, né? Saudade de gravar vlog Para vocês Hoje Eu Vou fazer baixa carne Então Provavelmente eu comerei Ou um frango Ou um peixinho de salada Ou Talvez Eu me fazer macarrão Pro Vitor Com patinho Talvez eu faça um patinho Saladinho Para mim também Estou feliz De voltar a gravar aqui para vocês Acompanhar minha rotina aí Minha evolução Meu progresso Que eu também quero motivar vocês Como vocês me motivam É... É... Tantas mensagens que eu recebi Lá no Instagram Aqui no Youtube Para eu voltar a gravar Voltar a produzir para vocês E eu quero fazer isso Que... Igual eu falo É... Dos dois lados, né? Vocês me incentivam E eu incentivo vocês de volta E vice-versa Quando eu estava desmotivada Desanimada Sem ânimo Vocês foram um ponto chave Para eu voltar tudo E cada vez mais feliz Fica essa energia Quanta gente que Eu gosto de passar para vocês Então eu não estava nos dias muito bem Então eu não estava me sentindo a vontade para gravar E eu acredito muito em energia Eu não queria passar nenhuma energia negativa para vocês Então eu esperei eu ficar melhor Comigo mesma Para voltar a gravar Então é isso Olha galera Subindo com umas comprichas frutinhas E coisinha para o almoço Aqui meu... Meu chefe Depois eu vou mostrar Atualizado para vocês também Deixei aqui ó A carninha descongelando Tinha meio quilo já aberto E um quilo agora Vou fazer aqui É... Patinho moído Com macarrãozinho Patinho moído lá do mercado da carne Carne fresquinha de qualidade hein galera Gente eu adoro cozinhar rápido Sabe? Tipo... Ai... Eu não gosto de ficar tipo assim Tem momentos né Tem momentos que eu gosto Tipo... Ai... Três... Quatro horas cozinhando Né... Várias coisas e tal Receber visita eu adoro Mas aí são cozinhantes especiais Agora para o dia a dia E até final de semana mesmo Quando você quer tipo assim Me dá aquela relaxada descansada Vou te fazer rápido Porque aí né Já dá para ir a gente visitando outras coisas Ou uso airfryer Ou uso forno Ou né Já adianta comida durante a semana Porque eu gosto de comida mais fresquinha Fica mais gostoso e tal Então eu não gosto de fazer muita quantidade Para ficar tipo assim Nossa semana toda Macarrão Combina tanto com o final de semana né Porque é tão rápido Então tipo... É muito... Muito bom Macarrão em patinho Rapidinho você faz Acabei de fazer aqui né É... Com a carne da... Do mercado Um da carne ó Como fica bonito esse patinho Coloquei um pouquinho de molho É... Cheirinho verde Alho, cebola E um macarrãozinho Eu vou comer só a carne com saladinha E o Victor vai comer macarrão Olha gente meu pratinho Eu pus aqui... É... 200 gramas de pratinho E aqui eu pus né Saladinha Bem caprichada ó Agora bora comer que eu tô com fome Tomar aqui agora depois do almoço Minha vitamina D que eu não tomei de manhã O probiótico É... Que já a gente tá tomando antes de dormir E o enzimio digestivo Pra ajudar aí na dilatação abdominal E digerir melhor os alimentos E o picolinato de cromo Então usar todos esses aqui Da oficial ó Manipuladinhos Olha galera Tô usando aqui o galão Da barato de suplementos Pesado Ele tem 2 litros de 200 Aí eu tô usando né Pra... É... Medir minha quantidade de água durante o dia Aí eu tô tentando tomar 2, 3 galão É... No dia Aí... Tem que... Ir controlando né Porque a gente precisa de hidratação Pra tudo funcionar direitinho no organismo Até pus um adesivo do domínio Se pus diferenciar o meu do Victor Então é isso Hidrata assim galera E esse galão usamos da barato de suplementos Tem lá no site Mais tarde Gente... Antes de dormir Eu vou fazer aqui ó É... O Whey da Groupe Tá? Esse sabor aqui que eu vou tomar É o sorvete de creme Eu vou tomar 30 graminhas Antes de dormir Tá faltando aí Pra bater minhas proteínas diárias E... É... Sempre uso esse sabor Sorvete de creme Que eu acho mais gostoso Lembrando que vocês tem Cuponzinho de escola Lá na Groupe Beleza? Whey... Creatina... Glutamina... É... Preço do mercado Que é direto da fábrica Ó... Muita suplementação bacana Pra vocês Esses... Pra treino Vitamina Aminopalder Pra... Repoer as energias Esses cremes maravilhosos aqui Multivitamina Que eu tomo todos os dias Sem errar Então ó... Suplementação Lá no site da Groupe Vocês já sabem Cuponzinho buy Vou começar a tomar aqui ó... Esse blend skin da Groupe Tá? É da série clinical deles É... Pra ajudar aí na pele Né? Então assim... Eu acho que vai ser bem bacana É... Tem colágeno Colágeno tipo 1 Colágeno verissol Ácido hialurônico E vitamina C Então assim... Vai só... Só nutrientes bons aí Pra melhorar a qualidade da pele E... Da minha saúde Então... Vou começar a tomar aqui Tá um lacradinho Duas medidas aí Todos os dias E depois eu relato pra vocês O que eu achei, tá? Do produto Gente, eu vou dormir agora Aí eu vou tomar aqui Meus manipulados da noite Que esses aqui são Todo dia Antes de dormir Aí eu tomo Gaba Vitamina C com zinco E o 5-HTP É... Todos esses aqui Tô tomando antes de dormir, tá galera? Vou começar a ler esse livro agora Aprendizados Minha caminhada pela minha vida Com mais significados Da Lisa Liberty É... Eu vou falar muito bem desse livro E... Eu acho que vai ser bem legal Depois eu conto pra vocês O que eu... Vou... Achar dele Tentando sempre encaixar um livrinho Dia... Durante o dia Durante a noite É... Leitura bem importante Eu tava com saudade de ler E... Esse daqui Eu acho que vai ser bem legal Bem curioso Bem interessante Depois eu conto pra vocês O que que eu achei No dia seguinte Olha gente A caixinha especial Do dia dos namorados Da Parada de Suplementos É... Uma pra mim Uma pro Vitor Vou mostrar pra vocês É... O kit que vem dentro Tá? A gente vai se dar de presente aí É... Vou mostrar pra vocês Que aí fez muito carinho Aí tem dois Life Strongs Zero Caloria Zero tudo Com Vitamina C E o Chocolate Zero Isso dá um carinho galera Um recado muito especial Um ótimo presente De dia dos namorados E aproveitar aqui E abrir a caixa Da Oficial que chegou Ela já tá meio que aberta Um pouco de pão Falando aqui Mas não mostrei pra vocês O que chegou pra gente Oficial Sempre está descendo aí Ó No aqui Nostra É... Vitamina Minerais Né... Ômega Creme Manipulados Oliostates Que é muito bom É... Vitamina C mais Zinco Tô usando todo dia antes de dormir Enzima Digestiva Todo dia após alguma refeição Né... Principalmente almoço Ou janta Que é... Eu fico com o estômago mais dilatado Pra ajudar aí Nessa parte É da gestão Dilatação abdominal Notonina Projetivo Lengaba também Aqui ó Esse é meu preferido galera Que eu tava precisando demais De vitamina D E na Oficial eles tem Com... Várias... Várias formulações Aí esse aqui que eu peguei É com 10 mil É... I... U... Ui... Ui... É... É... Tem com 2 Tem com 50 Tem vários Muito bacana E oimbina Em... Tomando em jejum né Muitas coisas mesmo Probiótico Lembrando que o pãozinho de desconto lá no oficial Precisamos de manipulado Tá... Vitaminas Lembrando... É... Fortalecer lá Que vocês... Vão descontinho Que vocês vão dar Beleza? Está na hora de entregar a caixinha maravilhosa Para o Victor Valendelis Vou te dar um presente Que você nem sabe o que que é Pior que eu não sei Eu não vi Eu sei o que é que tá dentro Mas eu não... Não vi fisicamente entendeu? Não... Não tem ideia como é que funciona a parada véi Muito obrigado por me tratar como o princesa que eu sou Você é o princesa mais lindo de todas as pessoas Então isso aqui é o presente dos namorados Isso... Especial namorados é o primeiro Posso abrir? Pai não é assim que abre o laço não cara Que... Como que abre? Ah... É... Atrás né cara Hã? Atrás Não entendi Ah tá Isso aqui é só um fitilho Difícil? Difícil nada véi É só um lacinho Três mil anos depois Caraca Um milênio depois Apertou demais isso aí ó Hum... Pode ir lá? Pode ir Vamos ver O seu especial Não é bonito hein véi É... Caraca Mas a caixa vem assim? Qual que é a ideia? É ué... Especial A caixa dos namorados vem assim? É ué... Caraca ó véi Você tá vendo esse vídeo agora véi? Vai comprar isso aqui pro seu namorado Pro seu namorado véi Que... Que da hora véi Vem dois Life Strong E um chocolate Que da hora véi Um bonitão véi ó Chocolate... Calma que eu vou mostrar pra galera como é que é esse chocolate Que não é um chocolate normal né véi Você não vai dar um chocolate pra uma pessoa fitness Ele tem colágeno e whey sabia? Isso aqui ó E é zero lactose Dois Life Strong Melancia Esse sabor é bom pra caramba Não... Não vai se arrepender E o principal Que é o coração recheado galera Esse coração aqui na verdade ó Ele é o que a Bárbara me deu De chocolate branco É que é o seu sabor né? É... Eu gosto de chocolate branco O meu é avelã Eu gosto de chocolate branco Lembrando aqui ó... Que doideiro Esse aqui é bom ó... Ele é feito com zero lactose Zero açúcar Zero... Zero tudo véi esse negócio aqui ó É zero tudo Zero adição de açúcar Zero lactose Zero glúten Sem adoçantes Ingredientes naturais E com whey protein e colágeno Whey e colágeno Eu acho muito doido Que é com whey e colágeno Ó que chique véi Amém Caraca Como é que é? Tira aqui? Caraca É pesado hein véi É recheado né? Que chique véi Caraca Olha isso véi Então que ele é muito pesado Gostei vai Muito obrigado pelo presente Mostra ele aqui na caixinha Põe ele de novo Quente barato suplementos Com qualidade Gostou? Muito obrigado Tchau 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 Tchau